Olha só gente, é um prazer imenso estar com essa pessoa aqui que estava morrendo de saudade, a nossa querida Penélope Fontana. Oi gente, pra mim é um prazer todo meu, Júnior, receber vocês aqui e o Mundo Dia TV, que está sempre cobrindo os nossos eventos, as paradas, as festas. E é muito importante marcar presença e registrar esses momentos, porque hoje BH é diversidade. Agora Penélope, o evento está apenas começando, o que a galera ainda pode esperar hoje dessa edição da parada, que na minha opinião, que não venho já tem um tempinho, está sendo uma das melhores, né? Olha, nós ficamos dois anos sem poder ocupar as ruas devido a pandemia do país. No finalzinho do ano passado, a prefeitura deu o sinal verde para a gente poder construir o ato. Então, com o mês, o Celos MG, com seus parceiros, se mobilizou e a gente conseguiu ocupar as ruas da cidade com mais uma edição da parada. Agora, nós tivemos um tempo já de seis meses, finalizando a parada do ano passado e dando início neste ano. Então a gente conseguiu se organizar melhor, acionar novos parceiros. Este ano serão cerca de 50 atrações autônomas e independentes, de BH e região metropolitana. Muitos parlamentares presentes, inclusive do alto escalão do governo federal. A gente vai ter aqui hoje Simila Ra, que é a nossa secretária nacional LGBTQIPN+. E confirmou com a gente aqui Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, junto com vários deputados estaduais, federais, parlamentares aqui do município, vereadores, e o nosso prefeito Fuad Nomã. Então o ato hoje está potente, representativo e super diverso. Agora entrando um pouquinho mais na questão da polêmica, nós estamos realizando hoje essa edição maravilhosa. Estamos falando de política e infelizmente vem a cena aí do nosso não tão querido André Valadão com essas falas mega homofóbicas, justamente no mesmo orgulho, né, Penalo? Olha, eu vou ser direta. Eu queria saber qual foi a Bill que negou piroca pro André Valadão, gente. Porque isso é falta de rola. Quem transa tá feliz, não fala mal dos outros. Então André, meu filho, evolua. Pare de preocupar com a população LGBT nesse sentido, de querer nos criminalizar. E vai resolver os problemas que de volta a gente tem. Vai procurar a população em situação de rua aqui no seu município de Belo Horizonte. Tá só aumentando cada vez mais. Vai oferecer conforto. E para de ganhar dinheiro dos fiéis aí dos Estados Unidos. Vem pra cá, querido. Vamos bater um papo aqui, que a gente vai ter prazer de levar amor pra igreja da Lagoinha, que é isso que você tá precisando. E para encerrar essa entrevista, nada melhor do que aquele... Você lembra daqueles selinhos que a gente dava na balada, né? Para, gente! Para! Então, pra poder resgatar aqueles momentos, eis que eu, Júnior Vieira, vou dar um selinho nessa maravilhosa que é Penelo Fontana. Foca na gente, câmera. Eu só vou dar se eu puder colocar a língua, tá, gente? Mas a língua eu coloco num outro momento. Você sabe que agora eu tô solteiro, né? Vai tá? Tá disponível? Tô disponível. Tô nos aplicativos aí. Já não tá mais, querido. Tô levando pra casa, porque um bota desse, desculpa, viu? Peguei. Tô levando pra casa, porque um bota desse, desculpa, viu? Tô levando pra casa, porque um bota desse, desculpa, viu? Tô levando pra casa, porque um bota desse, desculpa, viu? Tô levando pra casa, porque um bota desse, desculpa, viu? Tchau.